Música Olá amigos que acompanham a boa programação da TVAW. Já estamos no ar com mais uma edição extra, nosso encontro semanal para dar visibilidade às ações do Parlamento e debater os bastidores da política catarinense. No programa de hoje vamos falar das ações desenvolvidas pela Assembleia Legislativa no enfrentamento à pandemia, especificamente na área da saúde. Aprovação de medidas provisórias, projetos de leis e debates que contribuem e muito com o Estado nesse momento tão delicado. Conosco, de forma remota, os colegas jornalistas Adelor Lessa, ele que é da Rádio Som Maior de Criciúma e Anania Cipriano da Rádio Jovem Pan de Joinville. Dois jornalistas com bastante credibilidade e conhecimento da cena política catarinense. e que certamente vão contribuir e muito com o programa de hoje. Adelor Lessa, meu amigo, obrigado pela sua presença aqui. Parabéns aí pela recente contratação pela Rádio Som Maior do Piara Bosque. Seja muito bem-vindo. Opa, prazer estar aqui contigo de novo, Alexandre, nossos tempos de antiga RCE, tempos memoráveis da televisão catarinense. Muito positivo, bom estar contigo e muito bom estar aqui com Ananias, esta força do jornalismo do norte do Estado, essa jovem liderança do jornalismo catarinense. Muito bom estar aqui, à disposição. Um abraço. Coisa boa. Anania Cipriano, nossa primeira vez juntos aqui no Edição Extra. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Meus queridos, boa tarde. Primeiro, é um prazer revê-lo, o meu colega Adelor Lessa e também pela primeira vez aqui a convite no programa. Sempre uma honra estar junto com vocês, referências da profissão e da comunicação. Sinto-me honrado de estar aqui junto com vocês. Vamos juntos aí neste programa. Coisa boa. O que eu gosto de fazer, senhores, sempre no começo desse programa, até aproveitando aí a pluralidade de regiões, região sul, região norte, eu que pertenço ao Vale do Itajaí, é a gente contextualizar para o nosso telespectador como é que está a situação da pandemia nas regiões de vocês, como é que está a situação da vacinação, até para que as pessoas possam entender e dimensionar como é que está a coisa em cada região. Adelor Lessa, como é que está a situação em Criciúma, na região sul? Olha, nós temos aqui um bom esquema de vacinação. A estrutura aqui de vacina, se tiver vacina, se tiver possibilidade, disponibilidade de vacina, o esquema de vacinação aqui funciona como um relógio, né? O pessoal tem tradição nisso aqui em Criciúma. Deve chegar até o final da semana que vem, até o fechamento deste mês, deve chegar aos 61 anos. Talvez um pouco mais, 61 talvez alguns de 60, mas deve chegar aos 61 anos. Essa é a projeção. Falta vacina, né? Se tiver vacina, vai dar tudo certo. O número de contaminados e de vítimas e de entubados e tal da Covid, o número segue preocupante. A curva desceu um pouco, mas é evidente que ainda a preocupação é grande. Ainda, infelizmente, temos casos de festas clandestinas, de aglomeração. Nós tivemos agora, no final de semana passada, uma situação absolutamente absurda, esdrúxula, que alunos do curso de medicina fizeram uma festa clandestina. E aí, com aglomeração e tal, além de ser uma festa clandestina, ilegal, completamente fora de contexto, ainda feita por alunos do curso de medicina. Quer dizer, os médicos profissionais da saúde estressados, estenuados, estourados, pedindo que as pessoas aceitem as regras, que evitem e tal, e tal, e tal. E os alunos dando esse mau exemplo. Mas, enfim, são circunstâncias do processo. Aqui já esteve pior. Esse é o tempo. Não está bom, não. Mas aqui já esteve pior. A gente se preocupa, estudantes de medicina, são eles que vão cuidar da saúde. Que exemplo que eles estão dando para a profissão. Isso é muito preocupante. Vamos lá, do sul para o norte. Ananis, como é que está a região aí na maior cidade do estado? A situação na maior cidade do estado e região? Bom, aqui no norte do estado, houve uma definição por parte do executivo municipal de que não iria decretar o lockdown. Isso se repete em outras regiões do estado e aqui em Joinville. Algumas medidas restritivas foram apresentadas e elas perduram por pelo menos três semanas. Uma delas é o toque de recolher. Foi muito criticado no começo, houve aquela polêmica toda. Hoje já é mais compreendido e tem justamente esse enfoque do que o Adelor trouxe, que é evitar as festas clandestinas. Havendo o toque de recolher, a polícia pode parar a qualquer tempo, depois das 11 horas da noite, as pessoas que transitam pelas ruas, salvo aqueles que cumprem o papel essencial. Isso se dá pela preocupação e dois pontos que são considerados pelo executivo municipal, os principais, que são as festas clandestinas e também o transporte coletivo. E ali o transporte coletivo é durante o dia. Em relação ao transporte coletivo, é a redução do número de pessoas no ônibus e tal, isso continua um impasse um tanto quanto difícil, mas em relação às festas clandestinas a gente conseguiu perceber uma redução considerável. Porém, claro, a situação ainda é emblemática, difícil, 94% de lotação dos leitos de UTI aqui na maior cidade do estado. Felizmente, a gente não chegou a 100%, apesar de que há aquela manobra necessária. Um hospital de campanha, temos aqui que é um PA, o PA, haviam dois hospitais de campanha, esses foram reduzidos e agora temos apenas um. E os outros são três PAs da cidade, os outros dois então atendem os casos de COVID e não. E já um PA, então 100% para atender os casos da COVID. Claro, aquela dificuldade, né? Imagina para os servidores, aqueles que estão acostumados com o tipo de atendimento no PA e agora muda para essa questão da COVID, né? Para internações, pessoas que precisam de respiradores e que por lá são atendidos. Em relação à vacina, um dado aqui importante, 70.339 pessoas foram vacinadas com a primeira dose. E na segunda dose, 18.673 pessoas vacinadas. Sendo as duas vacinas, Coronavac e a vacina de Oxford. E aquele paralelo, né? No caso da Coronavac, 30 dias para a segunda dose. E no caso de Oxford, 90 dias para a segunda dose. Acho que esse é um panorama do que a gente tem aqui em relação ao combate à pandemia no ar na cidade do estado. Obrigado. Esse eu vou atualizar também com a situação de Blumenau, que é a principal cidade do Médio Vale do Itajaí. Como os colegas apontaram nas regiões, o contágio, a transmissão tem diminuído, esses índices têm diminuído. Mas as mortes ainda continuam acontecendo de forma geométrica. Muitas mortes registradas. Blumenau tem 468 mortes. Todo dia a gente acaba noticiando 2, 3, 4 casos. A ocupação de UTIs também está acima da capacidade normal. O que a Blumenau faz é criar leitos de guerra. Tem uma estrutura que se pode criar até 28. Mas então, hoje, segundo dados dessa semana de quarta-feira, 77 pessoas estão em leitos de UTI bastante graves. E como o Adelor Lessa falou, se tem vacina, funciona bem. Fica aquela agonia quando vem essas doses a conta-gotas. E principalmente os idosos têm que se ajeitar. Porque rapidamente essas vacinas somem. Elas são muito insuficientes. Então, isso é um problema que não é um problema dos municípios, nem do Estado. É essa dificuldade que o Brasil enfrenta com relação às vacinas. Então, esse é o contexto aí nas três regiões importantes de Santa Catarina. E eu sempre gosto de frisar isso. Porque é importante contextualizar o nosso telespectador com relação a isso. Adelor Lessa, vamos lá. Qual é a sua avaliação aí no contexto geral de enfrentamento à pandemia feita pelo governo do Estado, governador antes, agora afastado, Carlos Moisés, agora governadora interina, Daniela Reiner. E também é uma pincelada aí no como é que você vê o papel da Assembleia Legislativa nesse processo de discussão, no que diz respeito à fiscalização, ao acompanhamento, à adoção de medidas diferentes que estão sendo pensadas pelo Estado. Olha, eu penso que a Assembleia Legislativa cumpre um papel interessante, tem feito a sua parte. As pessoas sabem pouco do que acontece na Assembleia. E as pessoas têm poucas informações dos debates feitos na Assembleia. A Assembleia não tem a obrigação de fazer obra, não tem a obrigação de comprar vacina, não é a responsabilidade da Assembleia implantar UTIs, respiradores. A Assembleia cumpre o papel de fiscalizar o Executivo e cobrar, questionar e tal. E é isso que ela faz. E ela faz bem. A Assembleia é um ambiente plurio, tem várias tendências ali, várias posições, vários posicionamentos. E é nesse ambiente, e esse é exatamente isso, esse é o papel da Assembleia. É um corte na sociedade e coloca lá dentro todas as opiniões, ou quase várias opiniões, vários grupos, várias tendências. A Assembleia cumpre bem o seu papel. E ela cobra do governo. As comissões têm feito isso, vários deputados têm questionado o governo. Por quê? Não importa se é o governo do Moisés ou o governo da Daniela, ou se é o governo Bolsonaro, ou seja lá o que for, a estrutura de poder. O Executivo, estadual e federal, que devem estar em sintonia nessa questão, o Executivo tem sido muito lento, muito lento. Você dizia, Alexandre, as vacinas chegam quantas gotas. Chega a ser cômico, né? Ah, chegou a vacina, chegou quantas? Ah, chegaram 800 doses. 800 doses. Criciúma, uma cidade de 250 mil habitantes, 800 doses, vai assim, né? Entendeu? Começa a vacinar de manhã, à tarde já acabou. E aí? Aí mais uma semana para chegar, chegou a vacina agora. 900 doses. Entendeu? Então, é muito lento, muito lento. A secretária Carmen Zanotto, quando foi anunciada a secretária de Saúde, pela governadora imperina, criou uma expectativa muito forte, porque ela é muito bem relacionada em Brasília, ela é muito competente e ela assumiu focada, vacina. Ela está nessa discussãozinha estéreo disso, daquilo, usa esse remédio, aquele remédio, essa discussão vencida já, né? Vamos para frente, o negócio agora é vacina para a gente atingir rapidamente o índice necessário, 65% mais ou menos, que é o índice de imunidade de rebuen para a gente poder mais ou menos começar a enfrentar, a viabilizar e tratar de uma segunda etapa, para dar um passo adiante. Mas, até agora, certamente ela está se movimentando para isso, ela está se mexendo para isso, ela está tentando isso, mas, até agora, ela não conseguiu acelerar o número de vacinas. E nós estamos na dependência, né? O governo do Estado havia prometido UTIs, novas UTIs, aqui para o sul catarinense, ficou na conversa, as novas UTIs não vieram, os municípios reclamam de recursos, enfim, a Assembleia cumpre o seu papel de cobrar, mas nós temos muitos nós a desfazer. Tem muito fio desencapado ali na relação dos três poderes, governos municipais com o governo do Estado e aí com o governo federal. O enfrentamento à pandemia ainda, além de todos os males causados pelo vírus, nós temos muitos problemas de falta de sintonia, falta de conversa única, porque o interesse do governo federal e o interesse do governo do Estado e o interesse dos governos municipais tinha que ser o mesmo, né? E todos trabalhando no mesmo ritmo. Mas ainda não temos isso, lamentavelmente, e aí atrasa, 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 sofre. A gente não aguenta mais falar disso, Adilson. Eu não aguento mais fazer entrevista no programa da Rádio Som Maior sobre vacina, a pandemia chegou, secretário, não chegou, quando é que chega, secretário? Como é que vai? E aí, vai ali, vai lá? E mais aquilo? Não aguento mais, ninguém mais aguenta isso, mas a gente tem que informar, porque é fato e as pessoas querem saber. Se você não fala, as pessoas perguntam. E aí, tem vacina? Estão vacinando? Até quando isso, hein? Nesse conta-gota que está, vai terminar de branquear os teus cabelos, Alexandre? E a gente não vai ter vacina para todo mundo. Enquanto estiver só branco, não há problema. O problema é quando começar a cair definitivo que a situação complica mais. E essa falta de unidade com relação às ações governamentais de todas as esferas é um grande problema. E isso a gente está sentindo agora com a questão das vacinas. Ananias, como é que você faz a sua avaliação nesse sentido? Bom, existem duas coisas que a gente aguarda que acabe. É a pandemia e o mandato dessa gestão, dessa chapa, né? Ou o governador ou o vice. A gente quer que acabe porque a gente viu motivos e exemplos de erros, de uma série de problemas que fazem com que se exponha ainda mais a nossa sociedade e as pessoas diante dos problemas. Veja o Adelor Lessa falar que a promessa de chegada de leitos de UTI e não sendo cumprida é um exemplo claro disso. Nós estamos falando do mês de abril de 2021. passamos mais de um ano de discussão de pandemia. E eu lembro, eu nunca vou esquecer daquele dia em que o governador Moisés o chama para uma coletiva de imprensa, chama o presidente da Assembleia Legislativa, chama o procurador-geral do Ministério Público, chama o presidente do Tribunal de Justiça e na presença desses ele diz o seguinte, nós vamos decretar lockdown para preparar o Estado para enfrentar a pandemia. Quando você vê o Adelor Lessa falando que precisa de leito, quando a gente precisa dizer que aqui no Hospital Regional em Joinville precisa de leitos, você pergunta, ainda não prepararam o nosso Estado? E o pior de tudo isso é que nós tivemos quantas pessoas que acabaram morrendo esperando uma vaga no leito de UTI. sendo que quantos respiradores foram, o valor desses respiradores foram levados e a gente não viu o retorno. Então, são esses fios desencapados, né, Adelor, que é difícil, é difícil de engolir. E eu acho que o trabalho emblemático e importante da Assembleia Legislativa foi a CPI dos respiradores. Para mim, nesse período, apesar de que, lamento por isso, porque em meio à pandemia os esforços de alguns deputados ou de todos os deputados estarem sendo concentrados para revelar quais os motivos, quem foram os responsáveis por esses problemas, no caso dos desvios dos respiradores, eu acho que, sim, a Assembleia Legislativa cumpriu um papel importante naquela CPI. Tanto é verdade que se há ainda um processo de impeachment contra o governador, querendo ou não, gostando ou não, favorável ou não, ele existe e ele continua por conta disso. Então, um papel importante em relação à CPI dos respiradores. E o próprio processo em si é da Assembleia Legislativa em discussões importantes. E aqui eu cito dois exemplos que eles são importantes em matrizes distintas. um que é a Lei 51 do ano passado que veda corte de energia e afins. Isso foi importante. Imagina, precisava de uma vedação legal e a Assembleia Legislativa de pronto já resolveu. Projetos sendo aprovados rapidamente, acho que isso é louvável, discussões que acabaram acontecendo com uma certa rapidez. E também vale o destaque para a MP229, que é o Auxílio Financeiro para a Cultura. E aqui é importante a gente destacar, e eu gostei quando o secretário Bully falou que Santa Catarina é um mosaico industrial. Santa Catarina, eu lembro que quando começou a pandemia, quando parou, nós tivemos ali a decretação de lockdown, a gente informava e as manchetes eram que o setor da construção civil conseguia se manter, conseguia bons números. Daqui a pouco, a gente teve uma queda, faltou aço, faltou aquilo lá, aí nós chegamos com a agroindústria. Lembra lá dos números históricos do suíno? Aí daqui a pouco começa aquela discussão com a China, aí você já começa a aparecer outros setores, outras áreas no Estado, outros ramos de negócios. E aí você vai... Aqui, eu sempre digo que o anuário da ANTAC aqui no norte do Estado reproduziu uma informação interessante, o porto de São Francisco do Sul, ele tem uma ligação direta com a exportação de grãos e agora, no início do ano, ele teve uma maior relevância na exportação e importação de ferro fundido. Então, vai demonstrando que mesmo diante de toda essa dificuldade, Santa Catarina vai apresentando uma série de produções diferentes. E a gente, se começar, tecnologia e afins, a gente tem uma série de exemplos que a gente pode falar. Em meio a isso, um dos setores que passa a pandemia e ainda continua sofrendo e que precisa de uma atenção é o setor ligado ao lazer e à cultura. O setor de eventos, por exemplo, é compreensível que não possa acontecer alguns eventos, mas é preciso se tomar algumas alternativas. Desde a cobrança, por exemplo, agora, aquela audiência pública que aconteceu na Assembleia Legislativa para unificar regras em relação à prática de atividades esportivas, foi uma audiência pública na Assembleia Legislativa que fez com que houvesse essa portaria com uma unidade nessa discussão até essa MP que fala em auxílio financeiro para esse setor. O padre Leroyer Lessa levantou a mão, né? Agora chegou o cafezinho dele, tá bom, vamos lá, Leroyer. O Ananisa, te ouvindo aqui, é muito bom te ouvir, sempre raciocínios inteligentes. Você falou na China, Ananisa, eu estava lembrando. Quanta bobagem a gente tem lido nesse período de pandemia? Quanta bobagem que circula nessas redes sociais, nesses grupos de WhatsApp? Ontem ainda caiu no meu WhatsApp, eu digo, mas que barbaridade. Uma lista, né, de coisas que são próprias que nós produzimos. Ah, nós somos campeões na produção disso, na produção daquilo, e tarará, porque nós somos líderes disso, líderes daqui, nós brasileiros, no Brasil. E foi lá embaixo e diz assim, vê quantas bandeirinhas do Brasil tinha em casa, nessa lista e tal. Então, vê quantas da China. Então, eles precisam da gente, não nós precisamos deles. Então, eles... Vai? Então, tá bom. Vai dizer isso lá. Entendeu? É muita bobagem que se diz, esse negócio que começou com tentar ridicularizar a China e olha o risco que se correu, o quanto da economia catarinense brasileira que se sustenta e que cresce em função das relações comerciais com a China. Mas, tu falava do governo com o setor empreendedor, o setor produtivo vai de vento em poupa, quase todo o setor produtivo. Santa Catarina, na verdade, é um estado diferenciado. Isso aqui é uma maravilha. Isso aqui é uma Europa. Se o governo não atrapalhar, vai que vai que é uma loucura. Quanto menos o governo atrapalhar, melhor para nós. Hoje, nós só temos problemas, mesmo que você citou bem, Anandes, que é no setor de gastronomia, eventos. O governo só joga duro com esse setor, não sei por quê. Com o restante, é tudo meio frouxo, fiscalização meio folgada. ônibus, só pode 25% de ocupação dos ônibus. Mas vai na rua e fica olhando os ônibus passar para você ver se tem só 25% ali dentro ou só 50% ali. Vê se não tem gente, ônibus cheio, lotado, que nem lata de sardinha e um monte de gente de pé, pelo menos nos horários mais importantes. E assim por diante, vai para frente. Então, eu não sei por quê o governo só joga duro, pesado com esse setor de gastronomia e de eventos. Não dá para você realizar eventos, bailes e shows e tal, ok, mas com bares e com restaurantes, o governo joga muito duro e o governo manda fechar, faz fechar, mas não faz como o resto do mundo que deveria fazer, que é estender a mão. O setor produtivo precisa de apoio do governo e é burrice do governo ou falta de inteligência, o governo não apoiar efetivamente esse segmento, porque depois o governo vai gastar caro, vai pagar caro pelos problemas que serão gerados com as empresas, enfim, que serão fechadas em função disso. O Badesc, linha de crédito pícola, considerando o tamanho do estado de Santa Catarina, lançou uma linhazinha pequena e em 24 horas esgotou tudo e assim por diante. Então, o governo não dá apoio para o empreendedor, o governo manda fechar e tipo, lixem-se vocês. Aí depois ele fica regateando, eles estão agora com o setor de gastronomia e o próximo decreto que deve sair até segunda-feira deve flexibilizar as restrições, mas é só isso, eles ficam só endurecendo, soltando um pouquinho a corda, mas apoio para o setor produtivo, para a garantia de empregos, para a garantia de negócios vivos, para o day after da pandemia, isso o governo vira as costas. Maravilha, senhores. Vamos encerrar esse primeiro bloco, só quero fazer três pontuações para fechar. A questão da ideologia numa crise de saúde pública, ideologia importante, mas numa crise de saúde pública como nós estamos enfrentando, seja ela de direita, seja ela de esquerda, ela não podia prevalecer em momento algum, nesse momento tão grave. Santa Catarina realmente é um estado totalmente diferenciado, a gente tem que agradecer ao Celso pela força, a força da gente, a força do setor produtivo que mostra que a gente é diferenciado sem dúvida alguma. E ainda sobre o papel da Assembleia, nós temos mais trocentos projetos que a gente podia falar, só vou falar um que até no ano passado eu achei que era uma forçada de barra e hoje a gente vê como é importante a questão de colocar a educação como atividade essencial, era um projeto lá que as aulas já estavam praticamente acabadas e naquele momento até ficava pensando qual era o sentido daquilo e hoje a gente vê a importância de ter feito aquele projeto dando uma brecada em quem eventualmente pensasse nesse sentido, ou seja, tem muito trabalho positivo também do parlamento. Senhores, nós vamos fazer um rápido intervalo, nós estamos aqui com edição extra que analisa as ações de enfrentamento à pandemia desenvolvida pela Assembleia Legislativa. É rapidinho, já voltamos. Estamos de volta, esse é o segundo bloco do edição extra que hoje trata das ações na área de saúde desenvolvidas pela Assembleia Legislativa para o enfrentamento da pandemia, a contribuição do parlamento catarinense. Nessa semana, avançou na comissão de justiça a admissibilidade de uma MP a 235 de 2021 que trata do pagamento de gratificação aos servidores da saúde pública estadual. Outra medida provisória editada pelo Executivo prorroga até o dia 30 de junho desse ano o pagamento da retribuição por produtividade médica destinada aos servidores dos hospitais. Ou seja, essa é uma outra atuação do parlamento que é analisar as medidas que vêm do governo do Estado, carimbá-las, referendá-las, claro, desde que elas estejam dentro dos conformes. É isso aí, né, Alessa? É, eu só, se me permite, Alexandre, eu estava falando antes sobre apoio do setor, para o setor produtivo e o papel da Assembleia, por exemplo, a Assembleia foi um projeto muito interessante que era da, previa a criação de refis, refinanciamento de tributos para os afetados da pandemia. Absolutamente normal. Isso teria que ter sido de pronto, né, mas o governo vetou. O governador executivo, por quê? Porque não quer saber de quebra de receita, da receita projetada no seu caixa. Ora, bolas, o governo mandou fechar, aí o cidadão não tem o que pagar, não tem receita, aí ele atrasa tributo, e aí o Estado não aceita reparcelamento, refinanciamento de tributos. Então, a Assembleia cumpriu o seu papel, esbarrou na insensatez e na falta de sensibilidade do executivo do governo do Estado. Sobre a gratificação para os servidores da saúde, os pessoal da saúde a gente devia todo dia agradecer, todo dia fazer menção honrosa e dar todos os méritos e agradecer muito. Eles têm sido maravilhosos, eles estão todos estenuados, estourados. Não sei se vocês, vocês dois, o Ananias e o Alexandre, e não sei se as pessoas de casa têm ido nos hospitais nesse período de pandemia, nesse período de pico. Eu vou pouco, porque, evidentemente, estou me preservando, não vou, não dou bobeira aí, estou aguardando vacina. Mas eu já fui e, principalmente, eu vejo imagens e fotos e converso com as pessoas. É um ambiente de hospital de guerra, seja no São José de Criciúma, seja no Hospital de Joinville, de Florianópolis e tal, é uma loucura. E eu converso muito com os funcionários, enfermeiros, técnicos de enfermagem, além de médicos e tal, com o pessoal da operação dos hospitais nesse período de pandemia. As pessoas choram com facilidade porque estão com os nervos à flor da pele. Então, eu acho muito justo gratificar essas pessoas, valorizar o trabalho que elas estão fazendo, também financeiramente, além de reconhecimentos públicos que têm que ser feitos a cada momento. Nunca é demais reconhecer publicamente o trabalho que eles fazem. A Assembleia Legislativa, nesse ponto, pandemia, tem sido nota 10. A CPI, o Ananias citou, a CPI prestou um grande serviço ao cidadão. até agora, não apareceram os 33 milhões. E tem o julgamento ainda do impeachment do governador Moisés por crime de responsabilidade. Só o que falta é colocar isso para debaixo do tapete. Só o que falta é terminar esse jogo com 33 milhões que foram desviados, dinheiro que era para compra de respiradores, para equipar hospitais, para comprar vacina, enfim, para fazer enfrentamento à pandemia. não pune esse, não pega aquele e não pega ninguém. É só o que falta. Pegando o gancho ali, quero ouvir o Ananias com relação à homenagem que o Lessa fez com relação aos profissionais de saúde e uma homenagem ao Sistema Único de Saúde, porque é aquela coisa de complexo de vira-lata do brasileiro, de sempre reclamar do atendimento e realmente tem muito problema com relação a isso. Mas, nesse momento de crise, a gente percebe a importância do sistema universal que foi criado, tem muito para melhorar, muito para melhorar, mas que é um sistema diferenciado mundialmente. Ananias, vamos lá, com relação a essas... É o melhor do mundo, Alexandre, é o melhor sistema do mundo. O Brasil dá exemplo para o mundo no SUS e no plano de vacinação é o melhor esquema do mundo. Tem gente que diz, ah, mas aqui e ali estão. É o melhor do mundo. Aqui funciona como um relógio, foi o que eu disse no início. Plano de vacinação, por exemplo, se tiver vacina, nós damos um banho. É isso aí, é isso aí. Ananias. Falando sobre essa questão do SUS, a gente pode, de forma basilar, falar aqui de Oswaldo Cruz, né? E aí, lá, naquela campanha de vacinação no século passado, e quando entra um dilema da vacina, vacina obrigatória e tal, essa discussão de agora, ela não é uma novidade da nossa história. Ah, vou tomar vacina, não vou tomar. Isso era discutido lá atrás, mas lá, só que existe um porém, lá atrás existia um limite da informação, né? A sociedade, ela não tinha o acesso à informação como a nossa sociedade atual possui. Por outro lado, naquele momento, nós tínhamos uma vacina consolidada, varíola, salvegana, vacina da varíola, e ela já estava consolidada na Europa, já resolvi o problema, e aí, tínhamos uma questão também de higienização, que começa a ser discutida no país. A partir daquele momento, só melhora, né, a questão da saúde no Brasil. O Brasil é um país continental, onde você tem, lá no interior do Amazonas, um médico que não tem uma máquina para fazer o exame, então, ele, com a sua mão, com a sua experiência, e com aquilo que ele aprendeu na faculdade, ele vai atender as pessoas, até o paciente que dá a entrada no Albert Einstein, né, nesse caso, não no sistema de saúde, mas essa estrutura continental do nosso país faz com que nós tenhamos essa diferença entre o atendimento à saúde. Só que o que mais me impressiona disso tudo é que a gente pode ter essa dificuldade, a gente pode ter essa diferença, em Joinville você tem vários hospitais, em uma outra cidade você não tem um hospital, mas chega a vacina nas cidades mais distantes, o que mais me impressionou na chegada das vacinas é de que prefeitos de cidades de interior, e aí eu sempre acompanho as cidades lá do norte do país, do Pará e tal, porque tem família lá, no mesmo dia que chegou a vacina aqui em Joinville, numa cidade no sul do país, uma cidade que tem um aeroporto por aqui, que é próximo da capital, chegou também nessa cidade distante que para chegar nela é numa rodovia federal. isso é fruto de um sistema que funciona, é feito de algo que foi construído durante um século. Então, isso a gente tem que valorizar, destacar e demonstrar a importância. Acho que isso ninguém contesta, acho que não há como contestar essa importância do sistema de saúde brasileiro. O que a gente contesta é, diante do tanto de imposto que a gente paga, diante daquilo que a gente faz como cidadão, a troca que se tem sobre ele. Por exemplo, agora uma suspensão via decisão judicial dos análogos de insulina, em que toda a população catarinense sofre agora, aqueles principalmente sem condições, que não têm mais aquisição desse medicamento importante para aqueles que sofrem da diabetes. Quanto aos profissionais da saúde, eu, no início da pandemia, não estava no Brasil, nós não tínhamos nenhum caso no Brasil, me marcou bastante uma reportagem que foi feita de um casal na China, ele enfermeiro e a sua esposa profissional, não sabia qual era a situação dela, mas a sua esposa, na época, não sabia muito sobre a pandemia, imagina ainda naquele momento, e a reportagem mostra, foi mostrado os cuidados que a família teve que ter, a roupa quando ele chegava do hospital e depois o dilema quando a sua esposa foi infectada pela pandemia. E ali, aquilo me sensibilizou bastante, porque mesmo sem conhecer, sem saber muito sobre os efeitos, a causa, o dano em relação à pandemia, os enfermeiros, os médicos, os profissionais de saúde, aquele vigilante do hospital, ele continuou indo trabalhar, mesmo sabendo que dentro de casa ele poderia infectar alguém que ele ama, poderia também ser infectado. E quando chegou no Brasil, aquela sensação que deu em relação àquela reportagem, a gente começou a ver perto da gente. E sem muito saber, os enfermeiros continuaram indo trabalhar. E eu acho que é nesse momento que a gente consegue demonstrar o tamanho do heroísmo dessas pessoas. Hoje, a gente conhece um pouco mais da pandemia, a gente sabe um pouquinho mais, existe também algumas informações, o risco continua sendo gigante com as suas mutações, mas o que a gente compreende é que nesse momento, mesmo sem, estando no escuro em relação às informações da pandemia, esses continuaram indo salvar vidas. Eu acho que esses têm que ficar marcados, e eu sempre quando vejo alguém, tenho na família profissionais da saúde, lembro deles e admiro esses por essa coragem, esse cuidado que tem com o próximo e essa determinação. Não é uma questão meramente de profissão, mas sim amor ao próximo. Acho que, feita essa introdução, qualquer questionamento contrário a isso, em relação à gratificação a esses, seria uma incoerência, a não ser uma impossibilidade meramente financeira, sendo que é uma MP apresentada por aqueles que já olharam as questões de finanças, então não há muito o que se questionar em relação a isso. Eu cuido muito, porque é num momento espinhoso, e Joinville fala de reforma da Previdência, e falando de reforma da Previdência, servidores, profissionais da saúde também serão atingidos, mas a gente acaba olhando como uma questão meramente financeira, porque se existir mecanismos para poder gratificar, para poder valorizar os profissionais da saúde, inevitavelmente, a gente tem que fazer, inevitavelmente, a gente tem que preservar e defender por esses que representar, e aí não é o médico que atendeu, são todos os profissionais de saúde, desde aquele que dirige uma ambulância, aquele que é o segurança, que fica na porta de entrada do hospital, a todos aqueles que trabalham e estão na linha de frente no combate à pandemia. Bom, nós falamos dos profissionais, agora tem... Só um pouquinho, o Ananis, o problema financeiro não tem, o governo do estado agora aceitou fazer obra em rodovia federal, investiu muito dinheiro para fazer obra em rodovia federal, quer dizer, problema de caixa não tem, depois desviaram 33 milhões e as coisas seguiram na normalidade, o estado tem caixa, então não é problema de caixa. Você falou da revolta da vacina, deixa eu só, deixa eu pegar esse teu gancho, isso foi em 1904, 1904, e aí nós estamos em 2021 repetindo a mesma polêmica, a mesma discussão daquela época, quer dizer, nós estamos crescendo que nem cola de cavalo. Ô Lessa, mas tem gente que questiona se a terra é redonda, então a gente tem que seguir o baile, então a questão da vacina é uma situação até menor dentro de quem questiona a circunferência do nosso planeta. Eu quero trazer, a gente falou da valorização da saúde, outra medida provisória que foi aprovada a admissibilidade na CCJ recentemente é a que prevê a prorroga o ressarcimento aos hospitais que tenham UTIs habilitados com relação ao pagamento, estão disponibilizados para o tratamento da Covid em Santa Catarina. A medida já tinha entrado em vigor no dia 1º de março, eles têm que atender pelo SUS, obviamente, e que não estejam sendo custeados pelo governo federal. Para cada leite será pago a diária de R$ 1.600 independente da ocupação diretamente estabelecida. Isso é fundamental porque nem todas as regiões têm estrutura pública, a gente sabe que o recurso federal, a tabela SUS é uma vergonha, é uma das grandes pandemias da área da saúde que nunca se corrigem, a gente percebe essa dificuldade. Então, essa ação do governo através de uma medida provisória aprovada, encaminhada ainda pela CCJ que deve ser aprovada pela Assembleia é bastante importante. Eu sempre falo ali, o Vale do Itajaí é uma das poucas regiões, se não a única, talvez tenha mais uma que eu não me lembro agora, que não tem um hospital regional, não tem um hospital público. então todos os hospitais ali, Criciúma também? Eles atendem, eles atendem, são hospitais filantrópicos que fazem um trabalho maravilhoso, mas se eles não têm uma sustentação financeira, fica muito difícil de fazer isso. Então, eu quero a análise de vocês também sobre essa situação dos hospitais e esse aporte, essa aprovação, esse encaminhamento de aprovação dessa outra medida provisória. Criciúma também não tem um hospital geral público, temos o hospital São José, o hospital filantrópico de uma congregação religiosa, que faz o papel do hospital público, 90% dos atendimentos, quase 95%, 92% dos atendimentos são SUS. Então, graças a Deus, temos o hospital São José que cumpre esse papel e cumpre bem, hospital moderno, bem equipado. A remuneração para os hospitais pelo atendimento dos pacientes SUS é fundamental, necessário, porque, de vez em quando, a gente ouve algumas informações, fake news, daí dizendo que, ah, porque os hospitais estão segurando pacientes do SUS que vão receber isso e aquilo e tal. Na verdade, os hospitais estão ganhando, estão ficando ricos, estão enchendo caixa com dinheiro. Na verdade, o atendimento de pacientes COVID é mau negócio para os hospitais, para os públicos e para os privados. Aqui, nós temos, fazem atendimento aqui de pacientes de COVID aqui em Criciúma, o hospital da Unimed, privado, o hospital São João Batista que é da Unimed, privado, o hospital do SUS, o hospital São José que é filantrópico, e uma estrutura que a prefeitura montou para fazer um centro de recuperação de pacientes de COVID acabou também sendo adequado para ser um hospital para pacientes também de COVID porque os hospitais não deram conta. Então, os hospitais precisam desse suporte, senão daqui a pouco quebram os hospitais também. Os hospitais, enquanto isso, não podem fazer cirurgias eletivas, não podem fazer outros procedimentos que são, que dão mais receita e o hospital, principalmente os filantrópicos, eles têm que ter esse balanço da receita para que eles possam cumprir as suas despesas e as suas necessidades. Se não tivesse apoio externo, se não tivesse plus, daqui a pouco quebra tudo. Então, depois da pandemia, como é que vai ter o sistema de saúde? Então, acho que é um papel importante e a Assembleia está discutindo isso nas suas comissões técnicas, mas é um projeto, é uma MP que deve ser aprovada se é uma necessidade, penso assim. Ananias, Alexandre, falar disso é quase que um debate filosófico. A filantropia, esse amor ao próximo, é com uma característica distinta, aí a gente vem falar de produtividade, conceitos de equidade, a gente consegue ir por um caminho aqui delicioso de se discutir. mas lembrando que o hospital filantrópico, ele tem uma característica como uma instituição sem fins lucrativos, então, aqueles que comandam o hospital, eles atuam, eu diria, como um voluntário, mas abaixo dele existe toda uma estrutura que ele funciona e aqui representa um terceiro setor que precisam de recursos financeiros. É inevitável a sua subsistência sem recursos financeiros. Então, os profissionais que ali trabalham, eles atendem um hospital filantrópico, mas o hospital filantrópico tem uma necessidade de recursos. E por ser um terceiro setor, ou seja, não é do setor público, do terceiro setor, ele precisa de recursos. Se ele precisa de recursos e não prevê lucratividade, mas sim o atendimento às pessoas, ele tem algumas formas de se trabalhar. Considerando que atendem a população em geral, esses recursos eles precisam vir dos recursos federais, estaduais, de doações, lembrando que existem doações importantes de associações empresariais, doações importantes aqui na nossa região a Trimania, que é uma uma carta também, parte dos recursos é oferecido para um hospital filantrópico da região. Essa forma de estabelecer o repasse de recursos, ela se torna importante porque você repassa aquilo que é feito. Então, você remunera o que precisa ser remunerado, você consegue dar assistência adequada para as regiões de acordo com as suas peculiaridades, porque existem alguns que vão precisar de um recurso maior por conta de uma situação maior, de um atendimento maior e outras regiões assim por diante. Então, essa lógica que se apresenta é uma lógica adequada, é o instituto da adequação, está adequando a uma realidade e fornecendo o mínimo que é um atendimento básico para as pessoas. Filantropia, repetindo, é um dos institutos em que você tem além do Estado sem a iniciativa privada, mas que também cumpre o seu papel social gigantesco. Tanto é verdade que essas instituições estão ligadas a institutos de caridade, na sua grande maioria, ligados a institutos que têm esse objetivo e por isso, então, precisam dessa subsistência, precisam dessa estrutura e precisam de dinheiro para poder cumprir com o seu papel. Para fechar esse programa, pegando o gancho do debate filosófico do Ananias, pegando o gancho também do Lessa falando da excelência do trabalho lá, realmente, o Hospital Filantrópico não é para dar lucro, mas não pode trabalhar no vermelho, não pode dar prejuízo, porque ele precisa fazer investimento em medicamentos, precisa fazer investimento em bons profissionais, investimentos em equipamentos que não são baratos na estrutura física, então, eles precisam dessa apoio financeiro público como apoio privado, como você bem lembrou do Trimania, também isso funciona bem também na região do Vale do Itajaí, em várias outras regiões de Santa Catarina, desse apoio da iniciativa privada para conseguir atender as pessoas que precisam do Sistema Único de Saúde, então, é bastante importante esse debate. Senhores, eu peço licença para a gente fazer mais um intervalo na sequência, a gente vem com o terceiro e último bloco do Edição Extra. É rapidinho. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Edição Extra, que analisa as ações da Assembleia Legislativa no enfrentamento à pandemia, especificamente na área da saúde. Senhores, estamos aí nessa reta final e um debate que eu queria trazer, que veio com força na Assembleia Legislativa com a manifestação de alguns deputados sobre a ampliação do público prioritário das vacinas. O deputado José Milton Schaefer, ele falou da situação das pessoas que têm síndrome de Down. O deputado Fabiano Dalluz, do PT, apresentou um projeto para ampliar para todas as pessoas que tenham algum tipo de deficiência. então eu quero a análise de vocês lembrando que ontem ou anteontem, essa semana o governo federal deu nova expectativa para chegar as vacinas para todo grupo prioritário. Havia uma expectativa inicial que até maio todo grupo prioritário estaria vacinado, agora ficou para setembro, ou seja, a situação só piora do que diz respeito com a vacina. Então eu quero que vocês analisem essa questão dos grupos prioritários, o papel da Assembleia, se eles devem se meter ou não devem se meter, como é que vocês analisam? Bom, eu penso que a Assembleia tem que se meter sim, se meter não é se meter, cumprir o seu papel de contribuir, de representar o cidadão catarinense, questionar, pedir explicações. Em princípio, em princípio, a rigor, o que eu penso disso? Penso que os profissionais da saúde, tratamento diferenciado, porque na verdade isso que nós estamos discutindo é abrir exceções. Então, quando você começa a abrir muita exceção, a exceção vira regra. Então, por exemplo, a prioridade para a vacinação do pessoal da saúde, que está na linha de frente, que está absolutamente compreensível. Além disso, eu tenho o respeito a todas as atividades, todos os segmentos, todos os setores, eu sou reativo a isso, porque senão daqui a pouco você começa fazer da exceção a regra e aí você acaba prejudicando outros, porque está todo mundo esperando vacina. Então, o pessoal da saúde, ok, estava na linha de frente, esses que estão na linha de frente, o resto vamos aguardar. O problema, na verdade, é que nós estamos tendo que administrar a falta de vacina. Esse é o X da questão. Se tivesse vacina para todo mundo, ninguém estava discutindo, vacina primeiro esse, vamos tornar esse prioritário, aquele prioritário, porque é uma regra para tentar furar fila. Eu acho que isso, não vejo com bons olhos isso, respeitando a todos os segmentos. Acho que o X da questão é vacina, buscar vacina, mais vacina para vacinar todo mundo o mais rápido possível. É verdade, até a gente começa a contabilizar motorista de ônibus, professor, policial, se bem que agora as forças de segurança já estão entrando. E aí, eu só quero fazer um adendo, porque isso gerou muita polêmica, lá em Blumenau, Santa Catarina, então a questão vacinar os profissionais de saúde, só que se vacinaram todos os profissionais de saúde. Então, em Santa Catarina, você vê fisioterapeutas, fonaudiólogos, em Blumenau, fisioterapeutas, fonaudiólogos, pessoas que são da área da saúde, têm um trabalho muito importante, mas não estão na linha da frente de Covid. Então, a gente vê pessoas donas de clínicas, donas de entidades privadas que não atuam nesse foco, sendo vacinadas as pessoas com saúde, tudo em detrimento de outros. Esse é um problema. Mas, Alexandre, aqui vacinaram aqueles que estão na linha de frente. Por exemplo, dentista vacinou aquele que está no consultório, ali, boca aberta e tal. Em Blumenau, até médico veterinário, até médico veterinário com todo o respeito. Isso é um desvio. Foi um erro. Fisioterapeuta, não. Vacinaram aqueles professores que trabalham com atividade de educação física e tal, aqueles que trabalham com os idosos que fazem atividade física para a recuperação da Covid. Professor de educação física como um todo, fisioterapeuta, não. Que deveria ser o correto. Lógico, mas... Que é o correto, aliás. Aqui foi assim, o pessoal de saúde da linha de frente, ok, fora disso, você vai abrindo uma exceção. Ah, tá, é justo, cabe para isso. Aí outra exceção para o outro. O para o outro. Aí, daqui a pouco, vou dizer, se pode ele, porque não posso eu. E aí todo mundo vira exceção, vira confuso, fica meio confuso isso. Por isso que eu acho que o negócio é buscar vacina. Não adianta ficar fazendo atalho para furar fila. É isso aí. Ananias. Adelor Lessa, perfeito. Eu lembro que quando estava aquela discussão lá atrás sobre vacina, como que é? Eficácia de vacina, eu dizia. Daqui a pouco, a discussão é quem vai ser vacinado. E chegamos a essa discussão. Estamos aqui falando sobre ampliação do grupo de vacinação. Olha, a gente tem, sim, uma fila. A gente tem não dar vacina para todos, a gente precisa estabelecer uma fila. mas é melhor deixar estabelecido o que tem e concentrar esforços na aquisição de vacinas do que você começar nessa disputa. A gente viu que deu problema há poucos dias essa discussão. Esse primeiro, daí faz manifestação, faz aquilo, esse define. E, claro, você vai se sensibilizar em relação a alguns setores. E aí, eu fico com medo, sinceramente, tem hora que eu fico com medo se isso é sensibilidade ou é aquela falsa demonstração de virtude para mostrar sensibilidade com determinado setor para conseguir chamar atenção. Ora, se todos precisam da vacina, vamos nos concentrar naquilo que atende a todos. Já temos uma regra estabelecida e esse sentimentalismo tóxico, até trazendo o que diz Theodore Dermpol, não nos faz bem. A gente precisa estabelecer um sentido, a gente precisa deixar esclarecido que nós temos esse problema, nós temos algo já estabelecido que é uma sequência e vamos seguir por ela. Precisamos de atalhos? Sim, o atalho é vacina para todos. É verdade. E a gente percebe e não tirando, a gente entende isso, mas todo mundo tenta puxar a brasa para o seu assado o deputado que é lá de Blumenau, o Ismel do Santos que faz um trabalho maravilhoso na questão da dependência química de recuperação também se manifestou na Assembleia defendendo que deveriam ser vacinados também as pessoas que trabalham com dependentes químicos nessas unidades terapêuticas. É louvável, claro que tem que ser vacinado, é nesse contexto que a gente está tentando falar, nesse contexto que a gente está tentando colocar, mas é isso, não tem vacina para todos, na verdade a gente tinha, e aí a Assembleia também fez uma série de ações para tentar ampliar a possibilidade de vacinas, autorizando o Estado a fazer compra direta, isentando de insumos, aí eu já estou trazendo um outro assunto, mas aqui é uma situação que não depende, não depende do Estado, não depende da Assembleia, não tem vacina, não tem dificuldade, então a gente vê as câmaras de vereadores aprovando, autorizando as prefeituras a fazer compra direta, mas vai comprar de quem, cara pálida, é uma situação difícil, então está fazendo movimento, mas muitas vezes eu acredito que também se joga para as suas bases, para as suas torcidas, enfim, é importante que todos tenham isso e a gente tenha que lutar de forma unificada para que chegue a vacina. O Alexandre, no início se discutiu, e eu sempre fui muito simpático a essa ideia, embora polêmica, ela não é consensual, de que deveria liberar para a iniciativa privada, a comprar vacina, as cooperativas de saúde, os laboratórios, deviam ter liberdade de carta branca para comprar, e aí esses não precisam fazer licitação, não precisam fazer cotação de menor preço e tal, podem comprar, e aí vão oferecer no mercado, vão vender vacina a R$ 500, R$ 400, R$ 300, isso vai diminuir a fila no público, vai diminuir a fila no SUS, de candidatos a vacina, vai sobrar mais vacina, isso facilitaria muito, mas no início o governo federal queria impor que quando a iniciativa privada que comprasse, teria que doar 50% para a rede pública, e aí todo mundo recuou, entendeu, não fechou e tal, então nós estamos nessa encrenca do governo, é claro, o início lá atrás, o governo reagiu, o governo federal ridicularizou a vacina da China, o governo reagiu, não funciona, não vai ter, aquelas coisas todas que a gente está sabendo, tudo isso acabou atrasando o processo e a gente está aí penando, penando com vacina vindo em quanta gota, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, mas é o que temos para hoje. Essa questão da aquisição das vacinas daria um bom debate jornalístico, ideológico, filosófico. Ananis, nós temos um minuto, qual é a tua mensagem final, tua avaliação com relação a essa questão da priorização dos grupos para a vacina? Bom, o que o Adelor Lessa fala sobre as empresas, para que as empresas possam, ela é importante, porque você tira aquela, lembrando que não poderia competir com o governo, a legislação era muito clara, 50% e não poderia competir, ou seja, a vacina seria coronavac? Não, não vai competir com o governo, seria uma outra vacina, uma outra alternativa, claro que é uma dificuldade, existe toda uma questão em torno disso, mas vejamos, é motivo para oposição? Não é, né? No fim, você descamba toda essa discussão de salvar vidas para algo tão pequeno que é a razão, né? Com razão, sem razão, se pegar Covid e infectar e piorar a situação, vai precisar de um respirador e se não tiver, se não conseguir vencer, vai a óbito, com ou sem razão, essas horas não valem a razão, essas horas valem ser o mais sóbrio possível e buscar as melhores alternativas. Acho que é a síntese disso tudo, vamos lutar por vacina, vamos lutar para conseguir passar disso e quem sabe daqui a pouco a gente fala de outras, apresente outros problemas, outras alternativas, outros desafios, mas desafios que sejam viáveis, que sejam razoáveis para a discussão e não esse tipo de situação como a pandemia que a gente vive. Foi um prazer, meus caros. Ananias, Cipriano, obrigado pela tua presença, Adelô Lessa, muito legal te reencontrar aqui na telinha da TVA, obrigado para vocês, acho que, acho, não tenho certeza, vocês enriqueceram e muito esse programa hoje. Agradeço a vocês. Obrigado, querido, obrigado, Alexandre, foi um prazer estar contigo de novo, sempre bom estar com a Ananias, a gente sempre aprende com a Ananias, inteligente, sempre com argumentos muito precisos, cirúrgicos, com avaliações cirúrgicas. Discutimos tudo sobre essa questão vacina, penso que o poder público tem muito, deveria errar menos, e errando menos o poder público ajudaria bastante, mas não vamos ter aí outras oportunidades para discutir, para debater, foi muito bom estar aqui, muito produtivo o debate de hoje, abraço para vocês e cuidem-se. É isso aí, essa é a palavra-chave. Ananias, mais uma vez, brigadão, e a você que nos acompanhou aqui no Edição Extra, obrigado de coração, que tenham um excelente final de semana e uma ótima outra semana de trabalho. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho